A Ana, gente, é aluna do Olo, qual Olo? Olo 3. Olo 3. E aí ela fez mentoria comigo. E aí, dentro da mentoria, ela foi acessando, no decorrer das mentorias, técnicas avançadas, que os Olo cocriadores não aprenderam. Os mentorandos aprendem. E aí chegou um momento que ela estava pronta para colapsar, mas ela não soltava. Ela vai contar. E aí a gente entrou com uma técnica que acessa o eu do futuro. E ela vai contar o que aconteceu. Então, bom dia. Bom dia. Eu colapsei isso aqui. Ah, show. Esse era o meu sonho. E esse processo é um processo que, quando a gente está fazendo o Olo, fica muito claro. Os 21 dias, os outros 21 dias, os outros 21 dias. Enfim, não vou dar detalhes, que depois a nossa mestra aqui vai dar. Mas todo esse trabalho, no final, tinha ficado faltando um negocinho. Porque, assim, gente, quando ela fala de crença, crença parece um negócio que fica nas suas costas. Você não enxerga. Você quer pegar aqui, mas você não enxerga o que você está pegando. Então, isso é complicado. E, às vezes, você precisa dessa ajudinha para você ver aquela última crencinha que está ali presa e que está fazendo com que você não solte o sonho. Sabia que a gente fica com apego com o sonho? Você fica com um certo apego com o sonho. E você fala, não, vai acontecer, vai acontecer. E, às vezes, a coisa não acontece. Depois, quando eu fiz a mentoria, que isso tudo aconteceu, isso tudo aconteceu, na verdade, é muito bacana. Porque você vê um processo acontecendo. Eu saí, como grande parte das pessoas aqui, com uma vida chata, com uma vida que eu não queria, enfim, queria mexer em tantas coisas. E, quando eu fiz esses processos todos, direitinho, bem feitinho, porque, às vezes, as pessoas falam assim, eu faço, mas não fazem. É um processo, tem todo um andamento, tem um monte de coisa que precisa ser escrita, que precisa ser assistida. Não vale você dar aquele pente fino lá e estar dizendo o que você fez. Então, tem tudo isso que eu acho que é muito bacana. E, no final, eu fiz o Samadhi. Eu acho que foi uma técnica fantástica que eu fiz e fazia até exaustão nessa técnica, que é uma técnica que mexe com muito visualizações, o Samadhi. E isso tudo, pronto, tinha que soltar. Mas, mais uma vez, ainda sem um pouquinho de ajuda, soltou, soltou, aconteceu. Então, eu sou um exemplo vivo de que as coisas acontecem. Comenta também, Ana, aquela do silêncio, 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 acessa. Sim. Silenciar a mente não é fácil. A gente tem uma certa dificuldade de silenciar a mente. Parece que ela sempre sabe mais... Ela fala. Ela fala mais. O ego quer, ele quer controlar tudo. E, na verdade, a gente aprende que a gente precisa silenciar. Silenciar é acreditar. É ter fé. Nossa, de novo a gente vai ter que falar do negócio da fé? Mas é... É acreditar. É acreditar. É. É acreditar. Ok, meu amor. É possível. E é real. Grata, meu amor. Obrigada. 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 O que é isso?